O FOLAR CERTIFICADO Sou Amílcar Castro de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Valpaços. Venho convidá-los para o próximo dia 23, 24 e 25 visitarem a Feira do Folar. Aqui podem encontrar a verdadeira montra dos produtos da Terra. A par do bom folar, folar certificado, que vão ter a oportunidade de custar o folar certificado, que obteve a certificação no ano passado, dia 14 de Fevereiro, vão poder encontrar ainda o melhor azeite do mundo, os bons vinhos, o mel, o fumeiro, o bolo podre e de facto deliciarem-se com as giguarias do nosso concelho. Visitem Valpaços, 20ª edição da Feira do Folar. Façam como eu, venham à Capital Mundial do Folar, dias 23, 24 e 25 de Março, em Valpaços, à 20ª edição da Feira do Folar. Venha, 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 venha. Sim, calma, calma, está quase, está quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora enrola, está bem, está bem. Vamos lá enrolar isso em condições.